Para qualquer programador web, independentemente da linguagem de programação que estiver a usar, é importantíssimo saber como tratar a submissão de um formulário. E nós neste caso estamos a falar de PHP e já vimos aqui em vídeos anteriores como é que nós fazemos a captação de informações a partir de um formulário. Pegando aqui na leva do vídeo anterior onde nós falámos sobre checkboxes, eu aproveitei a ideia e optei por fazer aqui o seguinte. Eu criei um pequeno projeto, muito simples, muito básico, onde eu irei acrescentar aqui várias opções. Cada uma delas trata-se de um formulário onde contém especificamente este tipo de inputs. Por exemplo, se eu clicar aqui no checkboxes, eu vou ter aqui um pequeno exercício com checkboxes, onde eu posso clicar aqui e quando eu clico em aceitar, eu vou ter a submissão desse script ou para um script de PHP que me vai indicar quais foram os dados que eu fui buscar. Reparem, se eu desmarcar tudo o que aqui está e clicar em aceitar, ali não vai aparecer nada. Isto dando sequência àquela ideia de que se uma checkbox não estiver checada, ela pura e simplesmente nem sequer segue no post. Ora, nessa mesma ordem de ideias, eu já criei aqui uma para o Radio Buttons, mas antes de nós irmos olhar para o Radio Buttons, quero só apenas mostrar como é que este meu pequeno projeto está criado e que vocês podem também replicar de uma forma muito simples. Neste caso tenho um index.html, que é a página inicial onde eu tenho aqui uma unordered list, com uma lista, onde tenho aqui os links para cada um dos HTMLs, ok? Vamos falar assim, que contém cada um dos tipos de formulários, ok? E basicamente é isto que aparece aqui nesta página. Quando eu clico em qualquer um destes links, ele salta de imediato para um destes que contém um formulário com os tipos diferentes de inputs. Ora, obviamente neste caso eu tenho ainda apenas checkboxes, porque já falámos no vídeo anterior, temos aqui os Radio Buttons. Depois todas as submissões são feitas para Submit, Barra e o script de PHP. E aqui eu tenho também os scripts todos em separados, sendo que neste caso concreto ambos têm exatamente a mesma coisa, mas num futuro nós poderemos vir aqui a qualquer um deles e fazer algumas validações, verificações, etc. Então vamos olhar aqui para os nossos Radio Buttons, porque já falámos sobre as checkboxes. Quando eu clico aqui nos Radio Buttons, vocês têm aqui este pequeno exercício, qual é o seu filme preferido, têm aqui três filmes, Star Wars, Matrix e Spider-Man. E o comportamento de um Radio Button relativamente a uma checkbox é diferente no sentido em que vocês, quando clicam e selecionam um, ele deverá ter este tipo de comportamento. Para ter este tipo de comportamento, que é apenas só podem selecionar um, vocês têm que ter muito cuidado na forma como constroem o vosso conjunto de Radio Buttons. Porquê? Eu aqui tenho cada um destes Radio Buttons escrito desta forma. Começam por ter um label, para eu poder ter esta funcionalidade de carregar por cima do texto e não ter obrigatoriamente que carregar apenas por cima do círculo. Assim eu posso carregar por cima do texto e automaticamente ele vai aqui ativar ou desativar as opções. E depois ter muita atenção a isto. Se vocês querem que aqueles três Radio Buttons façam parte do mesmo grupo, isto é, em que só um é que pode estar ativo, vocês têm que dar o mesmo nome a todos estes Radio Buttons, independentemente de serem só dois, serem três, serem dez, dez mil. Desde que eles tenham o mesmo nome, está tudo tranquilo. Porquê é que eles têm um ID diferente? Para que o meu label esteja relacionado com aquele Radio Button, ou com aquela opção Radio. Porque se eu fizer o seguinte, reparem, se eu colocar aqui para Radio 1 e aqui para Radio 1, significa que estou a dizer que se eu clicar no Matrix e no Spider-Man, ele vai ativar sempre aqui o Star Wars. Reparem, eu vou aqui refrescar e se eu clicar aqui no Matrix, reparem, no Spider-Man, no Matrix, no Star Wars, não interessa. Ele vai estar sempre a ativar aquela parte. Então, muita atenção a isso. Eu vou aqui voltar a ter os valores corretos e se eu agora refrescar, eu tenho cada um dos labels a apontar para o sítio certo. O que é que acontece, no caso concreto, dos Radio Buttons? Ou, aqui, se eu clicar em Aceitar e se eu pedir para me apresentar qual foi a opção, ele vai buscar, não os três Radio Buttons, mas sim, do conjunto dos três, aquele que foi selecionado. Ok? E neste caso temos o Star Wars. Obviamente que se eu agora refrescar a minha página, não tiver nenhum selecionado e clicar aqui em Aceitar, reparem que ele não traz nenhuma opção selecionada. Ok? Como é que vocês podem resolver isto? Bom, é à vossa vontade. Se vocês querem que, de facto, não haja nenhuma opção selecionada e possam correr o risco, que não é um risco, é uma possibilidade, de não ter nenhum filme selecionado, vocês depois terão que verificar se houve algum Radio Button ou Radio Film, neste caso, que é o nome que eles tenham, Radio Film, se há um Radio Film no vosso post. Se não houver, é porque nenhum filme foi selecionado. Mas se vocês quiserem que exista já um filme previamente selecionado, é muito fácil. Vocês vão colocar aqui Checked, por exemplo, no primeiro. E agora reparem, se eu voltar aqui atrás e refrescar aqui o meu código, eu já vou ter logo, quando entro nesta página, um Radio Button definido. E, neste caso, eu vou ali escolher depois e já não tenho a possibilidade de conseguir ter estas três opções sem, pelo menos, uma com o Check. Reparem, mesmo que eu refresque, esta será sempre por defeito. Reparem, se eu estiver no Spider-Man e refrescar, ele vai voltar ao Star Wars. A pergunta que se pode colocar aqui é o seguinte. Então, e se eu tiver um formulário onde eu quero ter mais do que um grupo de Radio Buttons? Bom, então, neste caso, vocês vão ter que jogar aqui com o nome do vosso Radio Button. Eu vou simplesmente copiar isto que aqui está, vou criar aqui embaixo um outro espaço, com um HR, um separador, e vamos colocar aqui, neste caso, vamos-lhe chamar aqui Radio Button A, aqui vamos-lhe chamar A, e aqui, em vez de Radio Film, vou colocar aqui Gênero, ok? Sendo que vou considerar apenas Homem e Mulher. Eu digo apenas porque é preciso ter algum cuidado nos dias que correm naquilo que dizemos. Então, vamos colocar aqui Mulher. Vamos colocar aqui Rádio B, U, ID e Rádio B para ficar relacionado com este Input. Aqui mantemos o mesmo nome, é importantíssimo, mudamos o valor, vamos colocar aqui Mulher. Então, neste caso, reparem o que é que vai acontecer. Se eu agora refrescar, eu tenho aqui, ok, não coloquei aqui um Break, simplesmente para colocar ali o elemento mais abaixo, e agora reparem, quando eu seleciono aqui entre Homem e Mulher, só consigo selecionar entre Homem e Mulher, e as mudanças que eu fizer cá em cima ficam de forma independente. Quando eu clicar em Aceitar, eu passo a ter dois Radio Buttons, cada um indicando o seu respectivo valor. Como é óbvio, se eu quiser pré-definir uma opção aqui, bastará, por exemplo, se eu quiser, neste caso, da Mulher, colocar aqui Checked, e sempre que eu entrar nesta página, eu vou ter aqui, então, a Mulher selecionada, sempre que eu refrescar, ok? Vocês terão depois, obviamente, que escolher a opção que pretendem, e fazer a submissão, e têm, então, o resultado captado pelo PHP.